Na solidão Você disse que se apaixonou Encontrou em mim felicidade Mas eu vou avisar pra você Eu não quero amor com falsidade Se você quiser gostar de mim Tem que ter sinceridade Se você quiser gostar de mim Seu amor tem que ser de verdade Se você quiser gostar de mim Tem que ter sinceridade Se você quiser gostar de mim Seu amor tem que ser de verdade Eu já estou muito cansado De sofrer desilusões Em acreditar nos outros E magoar meu coração Você disse que se apaixonou Encontrou em mim felicidade Mas eu vou avisar pra você Que eu não quero amor com falsidade Se você quiser gostar de mim Tem que ter sinceridade Se você quiser gostar de mim Seu amor tem que ser de verdade Se você quiser gostar de mim Tem que ter sinceridade Se você quiser gostar de mim Seu amor tem que ser de verdade Se você quiser gostar de mim Tem que ter sinceridade Se você quiser gostar de mim Seu amor tem que ser de verdade Se você quiser gostar de mim Tem que ter sinceridade Tem que ter sinceridade Tem que ter sinceridade Tem que ter sinceridade Se você quiser gostar de mim Tem que ter sinceridade